Ainda no ritmo das festas populares, a gente adianta os preparativos dos festejos em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. A festa está marcada para o próximo fim de semana, dia 7 de fevereiro. Reunidos na residência de Dona Hertha, no alto do bairro Carneiros, seu Dani e Dona Ana falavam sobre a tradição da Santa Protetora das Tempestades e demais perigos oferecidos por rios e mares. Na Casa Centenária foram lembradas histórias e rituais de homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes. O que eu me lembro é que desde criança já sempre existia a festa dos navegantes. E a festa antes era feita lá na Adolfo Sandre, num potreiro. E bem antes da festa, já um mês antes, todo o pessoal da comunidade se reunia. Não precisava convidar, todo mundo queria estar presente e ajudando. Fazia uma roçada no potreiro, limpava o mato e aí lá se fazia a festa. Então o pessoal já... a churrasqueira era feita em cova, na terra. Não tinha churrasqueira. Nada, era um mato aberto e o pessoal tinha que botar as... a copa. Tudo tinha que ser montado, não tinha nada. Gelo se comprava em barra, não tinha geladeira, não tinha nada naquela época. Então o pessoal se reunia e todo mundo... crianças, grandes... Todo mundo ajudava a trabalhar. E as senhoras, então, na véspera, antes, a gente tinha uma semana antes, recolhia os donativos. E o pessoal dava ovos, galinha e tudo. E aí o pessoal canhava na véspera aquelas galinhas, de noite arexiava. E no outro dia de manhã, cedo, de madrugada, pelas cinco da manhã, as senhoras levantavam e aqueciam aqueles fornos com madeira, né? E colocavam as galinhas depois, assar. Mas ninguém faltava na missa ou na procissão. Todo mundo queria estar junto para cantar, para rezar. E assim, a festa conseguia sair. Tudo num bom êxito sempre. Eu sei de algumas coisas que meu pai contava. Às vezes, aparece no jornal sempre, que falam que eles comercializavam os produtos no interior, assim, e levavam para Porto Alegre. Tinha um vapor que levava isso. E através do rio, eles também iam até Porto Alegre? Sim, sim, isso aí. Não tinha estrada naquilo? É, não tinha. Cadê a terra somar? Isso que eu até posso contar que meu avô, meu avô era o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Lajado. Ele, o Pedro Ruxo, sobrinho, ele que ia todo mês, ia para a cidade com o burrinho dele, e representava os vereadores daquela época, que não eram renumerados, né? É neste lugar, em meio a muito verde, que há alguns anos tem sido organizada a festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Lajado. É no bairro Carneiros. E a festa já está toda organizada para o próximo dia 7 de fevereiro. Tem a missa na capela, né? Depois vai ser a projeção motorizada, tem no salão, com foquetória, né? E depois vai ser almoço ali no salão e tudo, né? E tarde vai ter reunião tençante. E quem pode participar? Todos. Quem quiser vir, pode vir. Tem cartão para vender na hora e antes. Quais os valores? R$ 13,00. E a projeção inicia qual horário, seu Daninho? A missa é às 10h, 9h45, e depois da missa a projeção segue da capela até no salão. Isso é uma rifa que nós fizemos, temos para cada sócio um talãozinho, então eu fiz essa santa ali para ser rifado, né? E tem outros brindos ainda da rifa. Sim. E o senhor tem a imagem de Nossa Senhora na sua casa também, senhor cultivo? Sim, eu fiz uma agora, sim, igual que nesse aqui. Na tenda sempre fazia, fazia por todas e em casa não fica, né? Agora eu fiz uma para mim também. Nós vamos agora para um breve intervalo, depois você conhece a modelo que deixou lajado rumo ao continente asiático. Não saia daí. Na década de 50, um boi foge do matadouro dos Oplikar e provoca pânico no centro da cidade. Corre pelas ruas e encontra uma pessoa a qual tira a vida.